O Verde registrou hoje mais três casos positivos de Covid-19 em 312 amostras analisadas. Dez pessoas foram dadas como recuperadas da doença. Praia, São Felipe e Tarrafal de São Nicolau são os conselhos onde o vírus se manifestou esta terça-feira. Os números continuam animadores. Os casos ativos baixaram hoje para 51. A Praia já só tem 13. Os demais conselhos têm menos de 10 casos, sendo que 11 não apresentam sinais da doença. A aposta continua a ser, por isso, na vacinação para que tenhamos um país livre da Covid-19 o mais rápido possível.